Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar do lançamento de Wirewalk, Boom Balloon em desenvolvimento, Slime's Journey que saiu para a Steam e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Wirewalk, RPG de ação com visual e trilha sonora retrô da The Bug Chicken, está disponível na Steam. Wirewalk se passa no ano de 2060, onde com o avanço da realidade virtual, um poderoso vírus foi capaz de infectar todo tipo de sistema digital, causando caos por toda a cidade. Assim, o jogador vai guiar a programadora Hada, que construiu um software capaz de hackear qualquer dispositivo infectado, invadindo todos eles para destruir os vírus com um taco de beisebol. No jogo, serão apresentadas fases feitas à mão, repletas de inimigos, puzzles e chefões. Mas claro, que terão armas para que você possa batalhar e lidar com os obstáculos. Wirewalk contará também com sidequests que te ajudarão a melhorar seus equipamentos, além de elementos cômicos, para tornar a jornada mais divertida. Slime's Journey, criado pela Light Up, saiu para a Steam. O título segue o estilo metroidvania, em que o jogador guia uma slime em busca de seus pais. A história do game se inicia quando um xamã maligno captura os pais do protagonista, e dessa forma, ele parte em uma aventura para tentar salvá-los. Assim, você vai explorar diferentes áreas ao passo em que enfrenta inimigos e supera os obstáculos pelo caminho para cumprir sua missão antes que seja tarde demais. Slime's Journey conta com diferentes níveis de dificuldade, itens colecionáveis e de habilidades, bem como um visual colorido estilo 8-bits, que cria uma agradável ambientação retrô, em conjunto com a trilha sonora Shiptoon. Jujubus Puzzle está disponível para a Steam. Criado pelo Dininho, o jogo é de Puzzle em que você terá que ajudar criaturas a fugir. No game, os adoráveis Jujubus querem voltar para casa e contam com o apoio do jogador para superar as adversidades do caminho. Dessa forma, você vai embarcar por 60 fases desafiadoras, resolvendo o quebra-cabeças e os ajudando a lidar com os diferentes biomas e climas para que possam finalmente voltar. No entanto, seus recursos nessa jornada são limitados, sendo necessário elaborar uma boa estratégia para garantir o sucesso de seu plano. Jujubus também apresenta um editor de níveis, onde os jogadores podem criar suas próprias fases para desafiar seus amigos e outros jogadores. Em desenvolvimento pelo Ângelo Game Dev, Boomba Loom é um jogo de aventura em que você precisa salvar uma princesa e o reino. Com um ritmo frenético, você guiará o fofo Boomba Loom por um mundo colorido e repleto de perigos, ao passo em que coleta todas as esmeraldas mágicas em cada fase. Missão que não será tão simples, já que terá que lidar com a super velocidade do nosso protagonista, que pode ser inconveniente em alguns momentos. Com uma vibe retrô, o jogo vai oferecer 7 mundos nostálgicos, 35 níveis repletos de inimigos e desafios, e skins, assim como, claro, várias mecânicas para você dominar enquanto tenta superar os perigos presentes em cada lugar. Boomba Loom ainda não possui data de lançamento anunciada, mas já é possível adicioná-la à sua wishlist na Steam. Mud River, criado pelo Felipe Matar, saiu para a Steam. Mud River é um shot-in-up 2D em que você precisa salvar o que já foi um paraíso para a humanidade. Com o estilo arcade, seu principal objetivo no game será guiar uma nave espacial para destruir uma série de inimigos. Inimigos esses, que seguindo ordens de uma força maior, destruíram templos antigos e sagrados, dando lugar a indústrias poluidoras. E assim, Pakal, o protagonista dessa aventura, se une a uma inteligência artificial para cumprir 7 missões e salvar a biodiversidade terrestre conforme descobre o que está por trás de tudo isso. Deste modo, o jogador terá que se equipar com diferentes armas e usar suas habilidades para sobreviver aos perigosos ataques. CAPS, Cyber Animal Planet Survival, da IV2 Games, é um shooter top-down que se passa em um mundo pós-apocalíptico. A história do jogo se inicia após um mundo chamado Utopia sofrer um terrível apocalipse, tendo a vida completamente devastada. E as formas de vida que sobreviveram acabaram sofrendo terríveis mutações. No entanto, graças a uma nave que estava preparada para o colapso, o protagonista foi salvo, tendo que assumir o papel de herói nessa aventura. Dessa forma, você o guiará por um mundo cheio de desafios e possibilidades, explorando cada local oculto, ao mesmo tempo em que enfrenta criaturas mutantes. Mas não podendo se esquecer que é a última esperança, sendo essencial colocar sua sobrevivência em primeiro lugar, conforme encara aos perigos iminentes. Cyber Animal Planet Survival ainda não possui data de lançamento anunciada, mas já é possível adicioná-la à sua wishlist na Steam. Go Maze, criado pela True Player Steam, está disponível para Android, tanto no it.io quanto na Play Store. O jogo é de estratégia, onde você controla um ciborgue minerador. Com um protagonista inegavelmente único e com energia limitada, nessa jornada o jogador vai explorar diferentes ambientes, ao passo que tenta evitar encontros com criaturas mecânicas. Contando com missões, quebra-cabeças e inimigos, Go Maze apresenta três modos de jogo, que contam com desafios únicos que vão testar suas habilidades em diferentes categorias. No game, também é possível contar com upgrades, itens visuais e equipamentos para melhorar ainda mais a sua experiência. That's Life of Half, desenvolvido pelo Opala Project, saiu para a Steam. O jogo é de puzzle que mostra momentos da adolescência. Neste game, você vai acompanhar a vida do guaxinim Half através da montagem de quebra-cabeças. Esses que, assim que concluídos, vão exibir artes feitas à mão que apresentam os momentos mais fantásticos da vida de Half, seus amigos, sua namorada e também de sua família. That's Life of Half conta com diferentes níveis de dificuldade para que todos possam aproveitar cada um dos quebra-cabeças. Além disso, o jogo também fornece uma ambientação relaxante através de sua trilha sonora original, que deixa o gameplay ainda mais envolvente. E então, o que acharam das notícias e novidades? Se curtiram, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor, eu gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, ou mesmo um apoiador da Produção Nacional de Jogos e achou alguma notícia interessante, nos envia uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe nas nossas redes para ficar atualizado dos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.